Legendas por TIAGO ANDERSON 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 também, tipo, usar um Thunder em área vai resolvendo o problema, obrigado, você fez um bom trabalho, pelo menos, né, pelo menos neste momento, bom, tem mais um chefe neste setor ou é um pouco depois, agora eu sinceramente não lembro, tem um save point, que quer dizer que provavelmente vai ter uma batalha de chefe, mas eu salvei a, cara, nem 3 minutos, oh não, flashbacks, oh não, espadão, oh sim, uma tifa de chapéu, só que o pai dela morreu, foi aí que seria algo assim, tipo, você fez, matou meu pai, eu quero vingança, pô, a tifa de chapéu devia ser mó bonitinha, mas que diabos, cara, controle-se, você está bem, tifa, hã? Não, esquece, vamos, rápido, tá bom, posso colocar os explosivos agora? Sim, tá, agora só precisa todo mundo entrar em mim, né, porque videogames antigos, cara, aí é que tá, uma bobeira, mas que eu acho que é interessante de falar, porque é uma coisa que, assim, a gente sempre suspendeu, né, quando suspendeu de, peraí, eu digo suspendeu, eu tô falando do ato de suspensão voluntária de descrença, né, que é quando você suspende algumas coisas, tipo, ah, tá, é um videogame, saca, aí você não pensa nisso, no assunto, ou, ah, é um livro, ou, ah, é um filme, ah, não sei o que, e você para de criticar tanto a obra ou para de ser tão chato, hã? Uma coisa de videogames que eu achei muito legal quando saiu, isso já faz um bom tempo, mas assim, na questão de RPG de turno, Pokémon Gold Silver, é, Pokémon Heart Gold, na verdade, não o Gold Silver, mas o Heart Gold, que, se eu não me engano, foi, não sei se foi o primeiro Pokémon a fazer isso, mas foi a minha primeira experiência com Pokémon em que, tipo, eu tinha um Pokémon me seguindo, eu tinha um Party Member atrás de mim, saca? E é engraçado, porque os videogames evoluíram de uma determinada maneira que agora você pode ter todos os membros da sua Party, até mesmo um esquadrão, se você quiser, te acompanhando, né, nem sempre é necessário, ainda é aceito como uma coisa de videogame, do tipo, ah, não, tudo bem, todo mundo entra no personagem principal e, tipo, a equipe inteira tá ali, saca? Mas, é, putz, não, eu voltei, droga, mas é legal de ver isso hoje, né, pra quem tá acostumado com jogos assim, porque eu ainda jogo muita coisa, nível Final Fantasy VII, ou pique Final Fantasy VII, muita coisa eu ainda vejo de jogo antigo, do tipo, ah, esse jogo parece legal, vamos dar uma olhada, né, e Final Fantasy VII tem essa pegada ainda. Eu posso usar magia? Posso, perfeito. Vou restaurar todo mundo, que provavelmente vai ter uma batalha de chefe em breve. Tá, isso aqui era pra quê? Eu tenho que apertar alguma coisa? Jesse falou que temos que apertar os botões juntos. Ah, provavelmente, então, tá, ok, não deu, tentem de novo. Certo? Não. Ok, droga. Tá, tem que ser... Ah, agora foi. Eu tenho que antecipar o... Ninguém pode, tipo, colocar uma janelinha aqui, né? Deixa eu até pegar com o mouse, meu mouse. Ninguém pode escrever uma caixinha de diálogo e colocar 3, 2, 1, vai. Ninguém pode ser uma pessoa decente na porra de todos os envolvedores desse jogo. Por eu estar acostumado a jogos antigos ainda, né, eu fico... Personagem entra no outro. Tipo, uma coisa meio bobão, sabe? Criança feliz. E aí piadas quinta série, porque a gente sempre precisa de um pouco delas. Tá com certeza que vai ser batalha de chefe. É daquela parte do robozão Né, que aparece um cara da Shinra Caralho, filho da puta, bando de arrombado, que diabos tá vendo Eu vou completar todos os palavrões do Barreto Porque eu adoro isso, né Na quest de hoje, Claudinho e Barreto provavelmente vão lutar contra um robozão gigante E alguém da Shinra vai aparecer, que devia ser importante É, tá com o cara Presidente Shinra É, realmente é importante, ou parece ser importante Por que o Presidente estaria aqui? Hum, então vocês devem ser o... como é mesmo? Avalanche, não esqueça disso, então você é o Presidente Shinra Não, você só acabou de chamar ele de Presidente Shinra, Barreto Talvez você precise de óculos Mas, né, tipo O oftalmologista são casos, consultas médicas são casos Eu te entendo, Barreto, é uma dor muito grande Já faz muito tempo, Presidente, muito tempo Ah, você, você é aquele que saiu da Sony Surge um tal avalanche Percebi que você foi exposto à energia Mako pelo brilho em seus olhos Diga-me, traidor, como se chama? Claudinho Perdoe-me por perguntar, mas eu não posso lembrar dos nomes de todo mundo A não ser que você se torne um outro Sephiros Ah, Sephiros, ele era brilhante Talvez brilhante demais Sephiros? Cabala? Não deu ouvido a nada disso Este lugar vai explodir logo, será bem feito para vocês Me desperdício de fogos de artifício Só para me livrar de vermes como vocês Vermes? Isso é tudo que pode dizer? Vermes? A Shinra é o verme que está matando o planeta Acho que isso faz de você o rei dos vermes Então calha a boca, imbecil Você está começando a me irritar Sou um homem muito ocupado Então se me dão licença Tenho que ir a um jantar agora Não tinha crase ali Porque é o jantar A Tenho que ir a O jantar Ou a A um jantar Mas mesmo assim Não entra crase quando Você tem numerais Ou... Bom, enfim Depois eu pego a minha gramática ali do lado Qualquer coisa Jantar, não me vê a conheça Eu ainda nem comecei com você Mas eu preparei algumas coisas Para entreter todos vocês Que barulho é esse? Que caralhos é isso? É um robozor É um robozor É um robozor Não o Claudinho Foi o que ele acabou de falar Porra Agora Se me dão licença Espere Presidente Ei Claudinho Temos que fazer alguma coisa com isso aqui Fica Fica em paz Barreto A gente dá um jeito Essa coisa da Soldier De maneira alguma É só uma máquina Não importa o que seja Eu vou estourá-la É, se fosse da Soldier Ela é Tipo só Mata Vai atacando Magia Thunder Claro Atacar Tá Ele vira para dar contra-ataque É um contra-ataque fortinho até Função do programa É um bombardeiro O único problema que eu tenho Eu vou ver se eu tenho como aumentar a velocidade Porque um dos problemas que eu legit tenho No Final Fantasy 7 Em vários jogos de combate em turno Hoje em dia É que eles são lerdos para um senhor caralho Especialmente o Final Fantasy 7 Minha nossa Como eu odiava algumas Samus Como eu odiava profundamente algumas Samus Yeah Golpe veloz Vamos lá Yes 386 Nice Já morreu Outra porra Boa Tipo Cacete Mulher Falei Ah A Tifa é a mais porradeira do jogo Tá aí Eu vim aqui resolver tretas Eu adoro a Tifa Nossa Como eu adoro ela Justamente por esse lado Tipo Eu sou a princesinha pura Mas eu sei bater Tipo Eu sinto que a Tifa ainda pega aquele estereótipo do feminino Sabe Aquela coisa bem anos 90 80 Tipo Ai eu sou uma princesinha pura Aí depois Né Porque Era um jogo Podia ser subversivo Tal Não sei o que E aí com o tempo vai passando Mas eu desço a porrada em todo mundo Tipo Não é porque eu posso descer a porrada em todo mundo Que eu quero ficar fazendo isso todas as horas Às vezes eu quero ajuda Claudio por favor não morra Você não pode morrer Ainda tem muita coisa que quer lhe dizer Tipo Eu não sei Você é meu crush Mas você é idiota Claudinho E você vai ficar bem? Tem que ser forte Ou não sei se posso desistir Ah vai Eu acho que o Claudio seria Tem que ser forte Tipo Não Eu tenho que ser gado Pela Tifa Vai lá Claudinho Desculpe-se com você mesmo Estou bem Mas proteja a Tifa Certo Sinto muito por isso Parra de fora como se fosse bem Desculpe Até mais Falou Nossa eu adoro Como o resto É razoavelmente realista E o Claudio O boneco de leco Eu nunca vou me cansar disso Ele cai de uma altura Pique-tiros Né Final Fantasy 10 Aí é que tá Final Fantasy a partir do set Gostou de fazer galera cair Né Pode me ouvir? Sim? Então volte Eu apenas arranho os joelhos O que quer dizer com então volte? E agora? Pode se levantar? O que quer dizer com então volte? E agora? Não se preocupe comigo Preocupe-se só com você agora Pode se mover? Vou tentar Vou tentar Mas É aqueles momentos que eu fico imaginando Se algum uso de drogas da parte da tradução Ou se algum uso de drogas da parte do jogo mesmo Que eu imagino que seja da parte do jogo As vezes é só o Claudio assim Tipo Tentando voltar O cérebro Né O cérebro tentando pegar no tranco a toda hora Ah Elis Você é uma fofa Que é uma igreja Nas quebradas do setor sim Foi mal Eu não consigo ler O zumbúrbio Não quando o Midgard é do jeito que é Se de repente caiu do céu Me deu um grande susto Eu quebrei o teto Então Tipo Coisa pouco simples Teto e o canteiro de flores Amorteceram a sua queda Como é que a porra do teto Amorteceu a minha queda? Olha gente Pelo lado positivo Final Fantasy 7 Não tem a mesma história Que o Final Fantasy 10 Então o protagonista Mesmo caindo de uma altura absurda Mesmo sendo a mesma técnica narrativa Não teve o mesmo final Que o Final Fantasy 10 Tidos Você é um spoiler Eu não sei quem jogou o Final Fantasy 10 Ou quem tem interesse no Final Fantasy 10 Final Fantasy 10 é um ótimo jogo Tirando o Final Fantasy 10 Tirando o jogo é um bom jogo Fazer o que é Canteiro de flores é seu? Sinto muito por isso As flores são bem resistentes Porque aqui é um lugar sagrado É, é uma igreja De fato Dizem que grama e flores não nascem em Midgard Mas por algum motivo elas crescem normalmente aqui Eu amo isso aqui Bom, deixa eu sair do canteiro Pra não pisar nas flores, né? Nos encontramos de novo Flood, porra Você comprou flores da Ares Noite passada Seu animal Não se lembra de mim Sim, eu lembro Vamos fazer ele lembrar Sim, eu lembro Você vendia flores Ah, estou tão feliz Obrigado por comprar minhas flores Eu ainda levaria Todo o conteúdo da cesta da Ares Não a cesta dela A cesta é mancada Diga, você tem alguma matéria? Sim, algumas Hoje em dia você encontra matéria em qualquer lugar Mas a minha especial Não serve pra absolutamente nada Serve pra nada? Acho que você não sabe como usá-la Não, eu sei Só que ela não funciona Eu me sinto segura só de usá-la Ela é da minha mãe Sabe, eu gosto de conversar Você também Meu Deus Fodeu O que eu respondo? Sered Lord Cergado Sered Lord Cergado Cergado Porque o Claudio Estamos falando do Claudinho Afinal, aqui estamos nós de novo Espera aqui Tenho que dar uma olhada nas minhas flores Só um minutinho Agora eu espero Eu vou até você Eu Eu, Owen Por respeito Não vou pisar no canteiro Eu vou ficar suave Então eu vou pôr esta parte da igreja Tá Espero que aqui não conte Saca? Porque é um fundo em JPEG Com modelo 3D Tá Aperto o botão É, aperto o botão Só mais um momento Oh Será que mencionou isso? Ainda não nos apresentamos, não foi? Meu nome é Aégris A fofinha A fofinha que se eu lembro Ela tem uma Ela tinha uma coisa que eu gostava muito Mas eu vou precisar ver o diálogo dela pra confirmar Mas Eu gosto muito da Tifa e da Aéris do Final Fantasy VII Por incrível que pareça Por Dois traços de características de cada uma Aliás, um traço de cada Mas dá dois no total A Tifa Ela Sabe muito bem o que é e sabe o que fazer, saca? Ela É só o jeitão dela A Tifa tem caráter E tem um caráter legal A Aéris também tem caráter Só que o caráter da Aéris não é igual o da Tifa O da Aéris, se eu não me engano Ela tem um espírito de Loki Que eu amo Eu sou a Aéris, a vendedora de flores Para trazerem conhecê-la Meu nome é Claudinho Eu faço de tudo um pouco Oh, um cara que faz tudo É, eu faço tudo o que precisam Qual é a graça do que você está rindo? Desculpa, eu só... Tá, eu posso ir até ele? Claudio, não deixa ele pegar você Ué, por quê? Posso ir lá descer o cacete nele? Ué Não se incomode comigo Tá bom Beleza Mas por que não, Aéris? Diga, Claudio Você já foi um guarda-costas? Você faz qualquer coisa, certo? Sim, está certo Então me tira aqui Me leve para casa Ok, mas você vai ter que pagar Ok, então vejamos Que tal se eu sair com você uma vez? Aí Claudinho com profundo espírito de gado Ele, yes Melhor pagamento Não sei quem é você, mas Você não me conhece? Conheço você Sim, eu conheço você Este uniforme É, este aqui é meio estranho Calado, espião da xinra Reno, quer que a gente pegue ele? Ah, tá, era esse o Reno Eu ainda não decidi Não briguem aqui, vão destruir minhas flores Obrigado, Aéris Obrigado por seu amorzinho Prioridades Flores E realmente Numa cidade onde está tudo fudido Flores Ele vai pisar nelas, né? É, ele vai pisar nelas Ele tinha olhos macos É, certo Vamos, voltem ao trabalho Ah Não pisei nas flores Mas é, caralho Humor japonês Humor japonês para japoneses É, normalmente assim Eu joguei de RPGs demais Para saber que é assim Elas estão aqui, venham Claudinho, é ele Não diga Eu sei, parece que eles não vão nos deixar ir O que faremos? Não podemos deixar que nos peguem Só nos resta uma coisa a fazer Isso Pular provavelmente uns 2 metros Né De repouso Ela nem se... Ele nem correu E ela também não está correndo Certo, vou segurar Acerta, não deixe que eles subam aqui A Ancestes está fugindo Ataque Mano, vocês têm uma mira ruim, hein? Cacete Não que eu queria que a Aelis morresse Mas, porra Vocês têm uma mira ruim Acho que matamos ela Não deviam ter nos enfrentado Claudio, socorro Droga Ah, os barris Pera aí um pouquinho, Aelis Eu já resolvo Era o primeiro aqui, não era? Porque se eu não me engano Ele seguia no sentido Horário Yes Acertei Deve ser isso É quando a Aelis Gritar de novo Ah, é agora Claudio, socorro Pera um pouquinho Empurra o barril Nice É, era isso mesmo Era em sentido horário Para resolver esse super puzzle Super puzzle Agora só falta o último Que eu não lembro onde vai cair Mas vai cair no cara Claudio, socorro Socorro, Claudio Me ajuda Pera um pouquinho Empurra o barril Ah, ok Nice Obrigado, Claudio Chega mais, Aelis Ah, porra Ah, tá Eu entrei em batalha? Nossa Tá bom Thunder em todo mundo Eu não lembro se eu já mostrei esse bicho Então essa batalha fica Esse é o bicho novo Até porque Trovão em tudo Resolve Tem um item Mas eu tenho uma graninha Tá Aelis, porra aqui Corra Um Claudinho Aelis Tá Mano, eu adoro Tipo, ele pula A igreja, tipo É muito maior Eles tão no telhado Só cabem os dois Na porra Do telhado Da igreja É, realmente Esse jogo Precisava de um remake Barra remaster Que eu não tenho condições De jogar hoje Ou meu PC não roda Ou tá muito caro Ou ainda não tem pro PC Deve tá só no PS5 Ainda não deve ter saído pro PC Você tá me procurando de novo Quer dizer que não é a primeira vez Que eles vêm atrás de você? Não Eles são os Turks Os Turks são uma organização da Shinra Eles recrutam possíveis candidatos a Soldier Com toda essa violência Pensei que eles estavam sequestrando alguém Eles também estão envolvidos em outros tipos de trabalho sujo Espionagem, assassinato Você sabe como é, né? É, deve pra perceber Mas por que eles querem você? Deve haver alguma razão pra isso, certo? Não Acho que eles pensam que eu tenho Que é preciso para ser uma Soldier Yes Devia ter um ponto ali Mas enfim Eu li Rápido por causa de vírgula Talvez tenha Você quer se unir a eles? Eu não sei Mas eu não quero ser pego por Estas pessoas Mais séries gritando Então vamos Vambora Tá na hora Vambora Ah tá É, o movimento Ok Espera Eu disse espera Devagar Me deixa Curioso Pensei que você quisesse entrar para a Soldier Ah, você é terrível E eles riram Caralho, Claudinho Cegado mesmo Claudinho Você já esteve na Soldier? Estive Como você adivinhou? Seus olhos Tem um brilho estranho Esta é a marca De quem foi introduzido Em energia macro Marca do Soldier Mas como você sabe Sobre isso? Ah, nada Nada? É sério Nada É sério, nada Bem, vamos embora Guarda-costas Vamos E aí É mó bonitinho o tema dela Ufa Finalmente escapamos E agora? Ah, minha casa é por aqui Rápido Antes que voltem É por isso que eu vou Para o lado contrário Ah, aqui é a igreja Nice Ah, tem crianças aqui Estamos tomando quantas coisas Da moça aqui Está bem? Ela não importa Cuidem bem delas Sim, claro Tá bom Elas cantam Mais tarde eu vou regar elas Nice Aqui é Não, é só o púlpito mesmo Achei que era algum Baú Alguma coisa assim Ah, vai aqui, né? E para cá O que tem? Ah, tá Ok É, não Não é Com certeza Não é por aqui Tipo Olha o mundo Lá fora Que você não pode sair Tá bom, né? Tá Ah, que droga Você quer ir naquela loja E você torcer de novo? É aquela que eu estou pensando Quem diabos quer você? Com quem você pensa Que está falando? É Deve ser aquela mesmo Ah, inimigo novo Tá São uns piratas Estranhamente Nossa Eu não lembrava Que a Elis Batia tão mal Com o bastão Cacete A Elis Achava que você tinha a técnica Eita Não Devolve Devolve essa porra Eu quero Eu quero Merda Eu estou estupidamente Bolado Agora Tá bom Vai Fazer o que? É Acho que é por isso Que é melhor ir para a casa Da Elis Direto O cara no duto É meio estranho Não importa o que ele fala Porque ele só diz Ah Ok Este cara está doente Ele está passando por perto Alguém ajudou Ele chegar aqui Eu não lembro desse cara Era importante Para alguma coisa Tá bom É isso rapaz Você vai ajudar Escuta Eu não sou médico Não Acho que não é Ei Ele tem uma tatuagem Acho que é o número 2 Tá bom Ok Tá resolvido Deixa eu ver o que tem por aqui É uma lojinha Ei Não volte a entrar na minha casa E abrir minha geladeira Sua mãe não te derrota Não cara Eu queria falar com você Parça Não importa se é ferro velho ou matéria Aqui na favela Nós conseguimos de tudo Tem muitas matérias boas aqui Quero dar uma olhada Quero Matéria Quero É bom eu ter mais uma de cada Basicamente Eu não tenho de fogo Eu até precisava Eu ia comprar All matéria Ah Está no meu inventário O Bert me devolveu Ah A Tifa me devolveu também Nice Beleza Então Por hora eu não preciso fazer nada Talvez eu precise fazer uma graninha mais tarde Eu queria comprar itens na verdade Tem alguma lojinha aqui? Oi moça Você vende itens Olha Aqui só vendemos itens em troca de Gil É Já ofereceram outra coisa moça? Tá Beleza Eu tenho basicamente Eu sempre ando com pelo menos 5 de cada A Phoenix Dawn em Antídoto Eu acho mega importante fazer isso Por algum extremo motivo Não por algum extremo motivo Mas é porque eu sempre preciso O que o presidente fala Xenhará fala é mentira Mas você não pode confiar no avalanche Ou quem quer que seja Pode discutir o tempo que quiser Mas sempre sobe para os pobres Que vivem por aqui É Normalmente Então quem devo confiar? Em mim Só em mim Eu nunca minto pra mim Tá bom Posso roubar suas coisas? Ah Até porque é maldade Porra Roubar a favelada é foda Abrir a gaveta de cima Abrir a gaveta de baixo Agora ninguém irá encontrar Entre a gaveta de cima e a de baixo Abrir a gaveta escondida no meio 5 Gil Deixa Não Tadinho Eu ganho mais batendo em soldado Porra Mancada Tipo Roubar 5 Gil Cara Verdade né Gil É tipo Sai da frente Antes que quer alguma coisa Então entra na loja Tá bom Quer uma loja de que? O melhor de você mesmo É ler na favela Mas pra isso você precisa de arma Certo? Tá bom Ah tá O braçadero de titânico Me roubaram Olha eu vou passar um pra Ares Assim ela pode ficar um pouquinho mais útil Tu tu Próxima para Midgard Passageiros querendo descer em Midgard Por favor puxar a corda Sabe Midgard deve ser brilhante Bonito e suave Sim um dia eu vou lá Ah Ah e tem um maluquinho ali Dormindo Fale comigo chefia Ah você quer arma Que pena Não tenho mais armas pra vender A razão disso é que minha loja de armas faliu Ué Eita Cara como é que você fale uma loja de armas Tipo é uma coisa que sempre compram Bom enfim Ah é Equipamento Poxa Nossa lei de titânio Não tem mal matéria Mas vai ter que ser Eu vou colocar fogo gelo e restaurar na Tá eu não perdi muito status com a Ares Então tá suave Hoje eu vou deixar o trovão em Yol mesmo Tava dando bom Já ouviu falar do mercado mudo? Não Tem um mercado na favela do setor 6 Lá eles tem tudo que você poderia querer E se você conseguir chegar lá Ah a rua que é o problema Ah Beleza O que é isso? O que eu estou fazendo? Estou andando olhando pra o chão Você acha muitas coisas que as pessoas deixam cair pra ele? Ah tá Se não acharam nada É Normalmente Sim Aqui eu já entrei Deixa eu ver o que mais tem pra cá Antes eu Ir pra algum save point Tipo Me leva até minha casa Compras Claudinho Compras Porra Que cachorro Dogo Tá Por onde era? Era por aqui? Acho que é por aqui Aqui tá com cara de ser uma saída É Aqui é uma saída Yes É a casa da Ares A casa praticamente mais rica do subúrbio Da favela Não subúrbio Por que? Caralho Eu tenho que parar de ler subúrbio E querer achar que é subúrbio Aliás A casa da Ares Seria um subúrbio Saca Cobertura Protege os aliados quando atacam Cobrir Sim Eu preciso upar a matéria Arrodo Coloca tudo Tudo que eu tiver disponível Eu tenho que equipar Save point Gente eu vou fazer Episódios mais longos Pra poder render Tá? Então Eu vou acho que ficar mais uns Dez Quinze minutinhos com você Este é o Claudinho É o guarda costas Guarda costas Você foi perseguir Cacete Adoro quando eu enrolo a minha língua Você foi perseguir de novo Sim Você está bem? Você não está machucado Você está Estou bem Claudinho estava comigo Obrigado 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 Claudinho Então O que você irá fazer agora? Se o Sator 7 Ficar muito longe daqui Eu preciso ir ao bar da Tifa Tifa é Uma garota? Sim Uma Namorada? Ah Gente Eu tenho que pôr fogo na internet agora Vamos lá Vamos supor Caro espectador Ou espectadora Que você fosse o Claudinho Eu sei Uma coisa horrível Péssima Aquela coisa que você não gostaria de ser nesta vida Mas vamos supor que você fosse o Claudinho E Tanto a Tifa quanto a ela estivesse dando em cima de você Quem é a Best Girl? E por quê? Essa é a parte mais importante E por que ela é a Best Girl? Pra mim Desculpa A Elis Então vamos lá De jeito nenhum Não precisa ficar nervoso Bem Isso é bom Deixe-me ver Sator 7 Eu te mostro o caminho Você está brincando? Você vai querer entrar em perigo de novo? Ah Eu estou acostumado Você está na favela, irmão? Eu não sei Isso vai ajudar Para uma garota Porra, Claudinho Uma garota O que você quer dizer com isso? Espero que eu fique sentado aqui Depois de ouvir você falar Uma coisa como essa Mãe, vou levar o Claudinho Do setor 7 Não vou demorar muito Mas querida Ah, eu desisto Se você não mudou de ideia Depois você decide Se você tem que ir Por que não vai amanhã? Já está ficando tarde É, você tem razão É isso por favor Vai arrumar a cama Oi, mãe da Ares Oi, Elmira Tipo, nos seus olhos Você é da Soldier, certo? Sim Ou melhor Eu era Não sei como pedir isso Mas poderia por favor Ir embora hoje à noite Sem falar para Ares Essa classe está certa Soldier A última coisa que a Ares Precisa é se machucar de novo Ok Agora ela repete o diálogo Tem alguma coisa Que eu possa pegar Tipo, alguma matéria importante Algo assim? Não, acho que não Acho que está tudo suave Tem um saco branco ali Você tem que passar pelo setor 6 Para chegar ao setor 7 O setor 6 é um pouco perigoso Por isso é melhor você descansar hoje à noite Fechou Claudinho Boa noite Boa noite, Ares Ah, cara Parece um pouco cansada Não lembro a última vez Já faz muito tempo Eu não durmo numa cama como essa Ah, é Desde aquele tempo Nossa, como você cresceu Posso que as garotas Não te deixam em paz Não é bem assim Ah, tá Ele voltou para casa Estou preocupado com você Tem muitas tentações na cidade Eu me sentiria bem e melhor Se você arrumasse uma boa namorada Eu estou bem Você deveria ter uma namorada mais madura Para cuidar de você Tadinha da Tifa Tadinha do que ela ia ter que cuidar Acho que seria o melhor para você Não estou interessada Eu sou um adolescente de Lorde Não é uma fase, mãe Ah, desculpa, gente Eu ainda lembro de boa parte da história do Final Fantasy VII Tem alguns momentos chaves no Final Fantasy VII que eu só viro e falo Tá bom Esse é o Cloud Sem Claudinho agora Sem piada Eu virei e falei Esse é o Cloud? Sério? Ok Tá bom, jogo Eu entendi o que você quis passar Mas Na época Eu fiquei Como é que acham Esse maluco Foda Sabe? Como é que tem respeito por ele Mas era uma outra época Era os anos 90 Em que Suicide is badass Então Devo ter caído no sono Não adianta Aí é uma coisa também sobre mim Deixa eu até explicar um pouquinho Sem raiva de novo Contra o Final Fantasy VII É mais que assim Tem algumas coisas Eu vi em jogos Filmes Livros Animes Mangás A porra toda Que Cara Às vezes o negócio estava indo tão bem Mas chegou em algum ponto Que eu virei e falei Sério? O que é isso? E assim Desanima Tão completamente O Final Fantasy VII Ele teve um momento desse Pra mim Lá Perto do final Mais ou menos Eu fiquei Puta cara Sério? Tá bom Segue o bonde Vamos ver Onde é que vai terminar isso aqui Um exemplo que eu posso dar Acho que foi em Cavaleiros do Zodíaco É Cavaleiros do Zodíaco Quando Muita gente Adora É uma poção Yes Uma Fenix Não Ô Ô droga Acho que eu não deveria ter corrido Claudinha Pensei que os Terks tinham voltado Vá dormir Vai dormir Tá Tem que sair Tem que sair Bom Enfim Desta vez Não posso ser pego Eu lembro que Cavaleiros do Zodíaco Ué O que que eu fiz Ah Acho que eu lembrei O que eu tenho que fazer Tem que dar a volta Na parte mais Afastada Possível Enfim Cavaleiros do Zodíaco Eu olhei e virei Falei que bagulho Chato E nunca mais Assisti E essa é a minha experiência Com Cavaleiros do Zodíaco Dragon Ball Aconteceu a mesma coisa Quando Chegou em determinados pontos Eu virei e falei Cara Chega Eu não aguento mais Isso é muito Chato Dragon Ball Foi mais no Z Que isso aconteceu Dragon Ball Original Ainda era De boa Sabe Razoabilmente suave Mas o Dragon Ball Z Eu virei e falei Chega cara Eu tô cansado De batalha de poder Que não leva Em lugar nenhum Eu dropei Forte Foi na Meco Z É Dropei forte Na Meco Z Eu virei e falei Não aguento mais Tipo Ah Na Meco Z Eu sei da piada Eu assisti até o fim Mas Na Meco Z Vai explodir em 5 minutos 30 episódios depois Chega Não quero mais Saber de Dragon Ball Eu fiquei sabendo Por amigos E tal E etc E Também por causa Do estilo Da criatoria Eu não aguento mais Então assim Chega alguns momentos Que a gente desanima Forte Tipo Tá O que eu faço Agora O Final Fantasy VII Tem um momento desses Mas O resto do jogo Eu acho que ainda Vai ser suave Você acorda bem cedo Eu não podia pedir Pra você vir Seria muito perigoso Pra você Já acabou Já acabou Cláudia Você precisa passar Pelo subúrgios Do setor 6 Pra chegar Ao sétimo Paíso da Tifa Ah é verdade O bar se chamava Seven's Heaven Verdade Vou levar você Até lá Vamos Ok Claudinho Não adianta Você não vai Conseguir negociar Com ela Só vamos Tá Deixa eu ver Tem alguma coisa Não Nenhum item Eu tenho que subir Aqui né Claudinho curado Bora Ah não é Por aqui Ah não é por aqui Nice Falha miserável Da minha parte Por onde era Ah tá Ok Por esta Viga de concreto Não de concreto De aço O que é isso Ah sei lá Cara Eu vou bater Bomba do inferno Isso vai doer Não Não tanto Quanto eu imaginei Que fosse Nice Crítico Abertura suicida Tá Isso é um boss Por acaso Eu Legit Não lembro Desse bicho Não Não é um boss Ok Tá 200 Vai ajudar Pra comprar Matéria Vou ter que farmar Um pouquinho Vai ser chato A entrada Setor 7 É por aqui Obrigado Acho que isso é um adeus Você vai voltar Pra sua casa Sem problemas Oh não O que vou fazer Não é isso Que você quer Que eu diga Eu adoro Éris E seu espírito De Loki Leva ela pra casa Não está um pouco Fora do caminho É Acho que sim Podemos descansar É claro Claudinho Tipo Bora Por que não Não acredito Que isso ainda Está aqui Claudinho Vem aqui Tá bom Sobe lá Claudinho Qual a sua classe? Classe? Sabe Na Soldier Ó Eu era Primeira classe Igualzinho a ele Aí não tem crase Esse eu tenho certeza Igual a quem? Meu primeiro namorado Você está falando sério? Não Mas eu gostei dele um pouco Provavelmente eu conheço Qual o nome dele? Zack Isso não importa Agora Zack Eixo Como bonito Nossa Essa virada Puto Que velho Ah Eu adoro Esses gráficos Pense no jogo Que não envelheceu Bem no gráfico Envelheceu Igual leite Tifa A impressão Ela estava Sem rosto Falou que ela está na carruagem nativa Onde ela está indo? Parece meio estranha Espere Eu vou sozinho Vá para a sua casa Opa O que tem aqui? O que tem aqui? Nada Bom saber Eu estou no modo Tipo Maluco Psicopata Procurando item Saco Tipo Eu quero Eu quero Me dar mais item Ah Esta parte Nice Essa parte vai demorar Porque eu lembro que ela tem uma saia de quest Bem longa Bem longa Uma das partes que eu mais detesto Desse jogo Que eu fico pensando Cara Isso ainda não faz sentido Para mim Sério Essa parte não faz sentido Para mim A questão não é A parte em si É que Eu não consigo compreender Por que não foi feito De outro jeito Porque tinha como fazer De outro jeito O lugar não é muito bom Por vários motivos Especialmente Para uma garota Temos que encontrar Tifa logo Sim Temos Mas Isso eu vou deixar Para o próximo episódio Tá E é isso aí Falou Pessoal Até o próximo episódio Fui Tchau 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 Tchau